As empresas públicas e privadas de médio e grande porte podem se inscrever para participar do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. O programa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres. A ideia é incentivar as empresas a promoverem a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, adotando novas iniciativas de gestão de pessoas. O edital foi divulgado hoje pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e as empresas têm até o dia 20 de janeiro de 2016 para fazer a adesão voluntária. Mais informações em spmulheres.gov.br.